Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre transformação digital e o papel relevante que ela vem causando durante a pandemia. Um novo jeito de pensar os processos de experiência do cliente. Essa é a definição de transformação digital. Este conceito de jornadas digitais nas empresas tem sido disseminado em âmbito global e vem ganhando tração durante a pandemia. Pesquisa da Forrester que prevê que as interações digitais com os consumidores globalmente devem crescer 40% em 2021. Criando assim uma pressão para que as empresas criem produtos e serviços cada vez mais adequados ao comportamento desses clientes. Nessa entrevista nós vamos abordar o conceito de transformação digital, os benefícios e os motivos para serem absorvidos pelas empresas e quais legados essa pandemia vai deixar para nós. E para falar sobre esses e outros assuntos nós temos aqui um especialista. Um especialista Alex Sanguikian, gerente de inovação e experiência digital do consumidor da Schneider Electric. Alex, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, é uma honra estar aqui. Espero contribuir um pouquinho nesse horário aí com todos e aprender também um pouquinho com vocês. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Alex. Muito obrigado por terem aceitado esse convite. E como sempre, nós temos aqui duas pessoas maravilhosas para compartilhar comigo esse momento. Bá Rodrigues e Fábio Oliveira. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Alex. Oi, Fá. Oi, Insider. Sejam bem-vindos. Não reparem se nesse episódio eu demorar um pouquinho para entrar, para voltar, para falar com vocês, que a minha internet, a gente vai falar de transformação digital, mas hoje a minha internet está um pouquinho ruim. Mas vamos que vamos. Como está a internet aí no maravilhoso mundo de ossos? Fábio Oliveira, seja bem-vindo. Oba, que maravilha estar aqui nesse InsiderCast com você, com o Alex, com o Cleiton. Aqui a internet está bem, está indo tão rápido quanto o cachorro-quente aqui da cidade. Sabe que aqui é tradicional o cachorro-quente, o dogão de Osasco. Olha, e por falar em ser rápido, eu queria tirar uma dúvida com o Alex já de cara, para a gente conceituar aqui o nosso episódio, para saber o que é, finalmente, transformação digital. Traduz para a gente, Alex, o que é esse negócio que está todo mundo falando hoje em dia? Conceitualmente, quando a gente fala muito de transformação digital, tem um tema que está cada vez mais hype em todas as empresas. Antigamente não era assim. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com isso, era um patinho feio, era a área que ficava dentro do jurídico, às vezes, ficava dentro do RH, em diferentes áreas. Não era uma área muito querida pela companhia, era sempre pequenininho com os nerds lá dentro. Hoje em dia, é um tema que está no core de todas as empresas. Todo mundo quer entrar nessa linha de transformação digital. Mas, conceitualmente, quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando numa companhia que chegou num estágio, que ela já tem um produto, por exemplo, uma nova receita, a partir de uma ferramenta digital, que foi criada, vinculada ao core da companhia. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa. Como que eu transformo digitalmente a minha loja de roupa? Não é simplesmente gerar, criar um e-commerce e começar a vender online. Não, é dar uma experiência diferente para o seu cliente. É torná-la mais digital. Ou seja, será que eu posso vender as roupas em forma customizada para o meu cliente? Uma experiência que ele não teria no ambiente físico? Será que eu posso vender uma roupa na cor que ele quer? Com a estampa que ele quer? Na medida específica que ele quer? Coisas que ele não teria no ambiente físico, ele poderia ter no ambiente digital, já customizando diretamente num ambiente web, num app, e comprando e recebendo tudo em casa. Isso sim, é transformação digital. É você ter a possibilidade de oferecer para o seu cliente algo customizado, algo que ele não teria no ambiente físico, sabe? Que ele não teria num outro processo que já é o processo core, que já faz parte do business as usual, da companhia. Então, antes da transformação digital, a gente tem alguns processos aí que fazem parte do processo de digitalização e digitização da companhia. Digitização é simplesmente quando você faz o copy and paste, você tem lá um formulário digital, que substitui o formulário físico. A digitalização é quando você agrega algo mais no processo, porém, ainda você não está oferecendo algo diferente para o seu cliente. Simplesmente você está criando uma nova forma de fazer as coisas, por exemplo, o e-commerce. O cliente no fim tem o mesmo produto, ele paga da mesma forma do que no ambiente físico. Só que ele tem uma experiência diferente, e um processo diferente. Isso é a digitalização. E como eu disse, a transformação digital, que é o estágio final disso, é você, de fato, ter o digital no seu core. Você ter como um elemento fundamental para a disponibilização de um produto ou serviço, o digital. É uma experiência diferente, uma experiência totalmente customizada. Alex, ainda falando de transformação digital, a gente tem um dado aqui, que segundo pesquisa global do CEO Outlook 2020, que foi realizada pela KPMG, 67% dos executivos ouvidos afirmaram que a digitalização das operações teve avanços que colocaram os negócios meses e até anos à frente do que eles esperavam. Você acredita que a transformação digital será um dos legados que a pandemia vai deixar para a gente? Sim, a pandemia acelerou demais. Um processo que já era inexorável, de transformação digital. Mas eu vejo aí que todo esse processo que a gente sofreu recentemente, por conta da pandemia, de todo mundo de home office, todos os processos e os problemas de saúde decorrentes dela, a gente teve que se virar. Muitas empresas que não estavam digitalizadas tiveram que fazê-lo na correria, muitas vezes, e outras que já estavam bem mais equipadas saindo na frente. Eu vejo que a pandemia, de fato, ela acelera o processo de transformação digital nas companhias, acelera um processo que ia acontecer de uma forma ou de outra. Hoje em dia, eu vejo casos de startups, até de grandes empresas que sofrem muitas vezes para se organizar ao longo desse processo de pandemia, de organizar a casa, fazer acontecer, ter as suas liturgias do dia a dia transformadas no ambiente digital. Mas o processo de transformação digital, como eu disse, ele envolve muito mais do que isso. Ele envolve, de fato, você ter na cultura da sua companhia, esse mindset de digitalização, que envolve muito uma forma de trabalhar, de colaboração, uma forma de trabalhar muito envolta no dia a dia de melhoria de processos, muito envolta aí de resolver problemas, muito envolta aí num processo que agregue mais para a companhia como tudo e principalmente tenha como foco o cliente, que agregue no fim das contas para o cliente. Então, todo esse processo dessa pandemia que a gente tem falado bastante no que tange a transformação digital, eu acho que fez com que as grandes empresas olhassem mais rapidamente para o que está acontecendo. Porém, a gente vê que já havia, antes da pandemia, muitas empresas já digitais que trabalhavam dessa forma, com pessoas que trabalhavam remoto já há muito tempo. Então, é um processo de aprendizado, é um processo de mudança, é um processo de aceleração dessa mudança, mas eu vejo que, de fato, essa mudança ia acontecer de uma forma ou de outra. Ela já estava lá, já está em processo de mudança e ela já ia nos impactar inexoravelmente. Mas, de fato, essa aceleração pegou todo mundo de surpresa, principalmente quem não estava olhando com muita atenção para esse tema. Alex, foi muito legal o que você disse. E, assim, o InsiderCast nasceu de muitas das ferramentas que teve um boom realmente na época da pandemia. Por exemplo, nós agora estamos aqui fazendo uma videoconferência com uma qualidade que há um ou dois anos atrás não teria, seria possível. E isso foi disponibilizado porque as empresas realmente elas perceberam a necessidade que o mundo corporativo e até o consumidor final teria de se descomunicar e criaram ferramentas para isso. Eu queria saber também, Alex, qual é o impacto que a transformação digital traz para a sociedade? Eu acho que é um impacto brutal. A digitalização aí chegou... para ficar, processo de inovação também, né? Você vê que hoje o digital ele faz parte aí da estratégia não só de empresas como do governo, né? Para melhorar a experiência de todos, né? Com a pandemia, né? A gente viu aí parcerias Google, Apple, né? Para disponibilização aí de um framework para que a gente possa, de fato, consumir informações referentes à pandemia para todos os usuários, né? De smartphones, né? Uma coisa inédita, né? Que não havia sido feita antes. A gente teve processo de transformação na forma de gerir o dia a dia, né? De medidas governamentais pelo mundo inteiro, né? O aplicativo, né? Ele se tornou aí uma ferramenta cada vez mais utilizada, né? Pela população como um todo, né? Para monitorar o avanço da pandemia, monitorar eventual contato que você possa ter tido, né? Com uma pessoa infectada, né? Como foi nesse caso da API da Apple e do Google. Então, esse processo de digitalização, ele impacta, obviamente, não apenas, né? O mundo corporativo, startups, etc. Mas como consequência na sociedade como um todo, né? É algo fundamental para que a gente consiga aí tornar a nossa vida melhor, né? Então, eu não vejo aí tecnologia pela tecnologia, mas eu vejo a tecnologia como uma ferramenta, uma ferramenta muito poderosa, né? Que pode ajudar, né? Que, de fato, tem o potencial para ajudar a resolver problemas que a gente não conseguia resolver antes, né? Então, a adequação, né? Do framework de inovação à tecnologia, né? É o que é fundamental, né? Para que a gente consiga aí torná-la mais viável, torná-la útil, né? Para que a gente melhore a vida de todos nós, da sociedade como um todo, que a gente busque soluções, né? E, como eu disse, não é algo que foi pensado hoje, que entrou agora em vigor agora com a pandemia, mas é algo que já vinha acontecendo já há muito tempo, né? Mesmo na época de feature phones, né? Quando a gente só tinha a comunicação via SMS, né? Foram pensadas soluções sensacionais, por exemplo, para apoio de população carente na África, né? Para o meio de envio de SMS, né? Soluções aí que foram, que tiveram funding aí de grandes corporações no mundo para o apoio, né? Dessas pessoas. Enfim, a gente teve uma série, vem tendo, né? Uma série de soluções para a melhoria da experiência do nosso usuário, da população como um todo e da melhoria da qualidade de vida. Então, o digital, ele é uma ferramenta brutal, com um impacto enorme na sociedade. E as novas tecnologias que advêm, né? Do digital, elas entram numa jornada, né? Entram numa esfera que permitem, né? Que, por exemplo, hoje a gente possa utilizar a gestão de dados para prever muitas das ações, muitos dos problemas que a gente vai ter no futuro, né? Que a gente possa ter aí ferramentas que, de fato, ofereçam a possibilidade da gente resolver problemas que a gente nem imaginava que a gente poderia resolver antes, né? Então, a transformação digital, né? Para concluir, ela vem para, de fato, agregar na nossa vida, né? Resolver problemas que já estavam lá, né? E nos ajudar aí com esse novo ferramental que a gente tem nas mãos aí no dia a dia. Alex, você falou coisas muito interessantes. Você falou que a transformação digital agiliza processos, ela vai além da tecnologia, né? Porque ela trabalha com todos os pontos, ela simplifica a vida do consumidor ou das partes interessadas. Ela realmente veio para transformar a forma como a gente interage com os produtos, com os serviços, com as empresas, enfim, com tudo. Só que a gente tem notado que tem uma geração que passa a cobrar muito mais a transformação do que as gerações mais antigas, que é a geração Z, que é o pessoal que nasceu a partir de 94. Quem não sabe, né? A criança hoje já nasce fazendo o Zoom com o dedinho no celular. Impressionante. Eu vejo o meu sobrinho, ele pega o celular e já quer dar o Zoom na foto ou passar a foto para o lado. Então, essa geração touchscreen, ela realmente vai cobrar por mais mudanças. Você realmente acredita nisso, Alex, que é um caminho sem volta? Essa geração, ela não vai trabalhar sem ter essa questão da tecnologia, sem ter essa facilidade e agilidade que o mundo moderno exige? Ah, sem dúvida, né? Porque é algo que está nativo, está no dia a dia, né? Dessa nova geração, né? Não é nas gerações anteriores, né? Que a gente tinha aí ainda, né? Os processos manuais, né? Eu lembro, felizmente, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha já o início, né? No processo de digitalização, né? E a gente tinha que quebrar muitas barreiras, né? Para mostrar, de fato, o valor, né? Que a tecnologia trazia, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, está difundido, né? Isso é sensacional, né? E essas novas gerações só vão ajudar, né? A fazer com que essas tecnologias, cada vez mais, tenham uma penetração maior e melhor na vida das pessoas, né? Como eu disse, não adianta ter tecnologia por ter, né? É importante que ela tenha uma aplicabilidade, né? É fundamental, né? Que ela, de fato, resolva problemas latentes de nossos, né? Simplesmente, se você ter um app com machine learning, não quer dizer nada. Se você não estiver resolvendo um problema que, de fato, seja latente para as pessoas, né? E que está o grande X da questão, né? Em relação à adoção dessas novas tecnologias, né? Eu não vejo apenas as novas gerações, mas eu vejo também as gerações anteriores aderindo muito, né? A essas novas tecnologias. Porque se, de fato, você cria um produto de valor, né? Você cria um produto que está ajudando as pessoas, está resolvendo o problema, está melhorando a vida das pessoas, não tem por que você não utilizar, né? Se for tecnologia A, B ou C, se for um lápis e papel, né? Se isso estiver resolvendo um problema, se estiver melhorando a sua vida, né? Você vai utilizar, né? E aí entra muito, né? A utilização da ferramenta digital, digitalização, como um elemento aí que resolva qualquer tipo aí de problema na vida das pessoas, né? E para viabilizar isso, né? Que aí que você entra no back office do negócio, né? Para que, de fato, você chegue, né? Num modelo como esse, né? Você tem que, de fato, ter uma mentalidade voltada para a inovação, né? Para realmente conseguir entender as necessidades do seu público, entender, ter a empatia, né? Com quem você quer dialogar, né? E ter uma equipe aí altamente colaborativa, né? Porque a inovação e a digitalização, nós preconizam muito isso, né? Para que você, de fato, consiga chegar, né? Porque é fácil falar, né? Você, ah, eu vou ter um produto, né? Que vai resolver um problema, o digital vai resolver um problema, mas para você, de fato, chegar lá, você ter uma usabilidade legal, você ter um produto de qualidade que agregue valor, né? Você tem um caminho, né? E não é fácil, né? Você chegar lá, né? Então, é fundamental que esse mindset de inovação não seja compartilhado pelas equipes e por todos que querem desenvolver alguma coisa nesse sentido. Alex, agora eu queria perguntar para você quais são os principais mitos da transformação digital. Um site e um e-commerce, por exemplo, não são considerados transformação digital, certo? E, além disso, a transformação digital não é só para empresas de tecnologia, né? Ela, como você deu em alguns outros exemplos aqui durante a tua fala, ela não se pauta só em empresas de tecnologia, né? Ela pode abranger outras fatias do mercado também, né? Você tem dúvida. A transformação digital é algo que está em todos os mercados hoje, né? Todas as indústrias, todas as áreas de atuação, né? É preponderante, né? Hoje em dia, você falar nesse tema. Porém, quando a gente fala aí de transformação digital para grandes empresas, ou quando a gente fala aí da implementação dessas ferramentas digitais para empresas menores, ou empresas iniciantes, né? A gente tem que levar muito em consideração, né? Que os mitos, como você mencionou, né? de transformação digital, né? Eles sejam aí devidamente esclarecidos. Um deles, né? Que é muito falado, mas que ainda a gente vê bastante, né? Confusão quando a gente fala sobre esse tema, né? É que a transformação digital é tecnologia, né? Não é. Transformação digital é muito mais do que isso, né? É muito mais do que você contratar uma equipe que entenda muito bem de tecnologia, né? Não adianta você ter uma equipe de tecnologia num ambiente de trabalho que pensa a forma de atuar, pensa KPIs, pensa organização de trabalho como pensava nos anos 90, nos anos 80, né? Então, para você ter, de fato, uma transformação digital, você precisa começar pelo lado cultural, né? Você precisa começar pelo lado de compartilhar da melhor maneira possível, né? O seu conhecimento, né? Você tem uma equipe altamente colaborativa, né? Há estudos que mostram que, de fato, né? Companhias que têm grupos de trabalho, né? Que visam um objetivo em comum, né? Que visam em melhorar a experiência do cliente final, resolver um problema, né? Por exemplo, ah, o nosso objetivo comum é melhorar a qualidade de vida em determinado grupo de pessoas, numa comunidade carente, né? Você ter um objetivo nobre como esse nas suas mãos, né? Te faz ter uma mobilização maior e uma mobilização em comum, né? Você ter uma equipe trabalhando, de fato, para isso com vontade de... com uma vontade única, né? Para você ter um propósito nobre ou ter algo que, de fato, vai agregar na vida das pessoas. Isso faz, de fato, né? Com que você tenha um desempenho muito maior do que grupos de trabalho, né? Que são vinculados, por exemplo, a metas específicas, a competitividade interna, que são vinculados aí a um modelo de trabalho muito mais tradicional e corporativo, né? Onde A, ou B, ou C querem ter um destaque maior, né? Ah, fulano que desenvolveu esse trabalho, ciclano que desenvolveu outro trabalho e quer subir no palanque para expor o seu projeto, né? Quando você coloca e desenvolve uma equipe colaborativa, né? Que busca resolver um problema e tem um propósito nobre nas mãos, né? Como eu disse, a possibilidade, e isso é científico, né? A gente tem estudos que mostram isso, né? A possibilidade de você atingir esse objetivo com muito mais assertividade e com resultados melhores é muito maior, né? Então, é... Esse mito, né? O principal que eu vejo na transformação digital, né? é que isso não é uma questão simplesmente tecnológica, né? É uma questão que vai muito além, né? Na contramão disso, né? É importante pontuar também, né? Que a transformação digital, ela caminha a uma velocidade muito alta, né? A tecnologia, né? Ela vai muito mais rápido do que a gente imagina. Então, se você está entrando nessa onda, né? Com a sua companhia, com a sua pequena empresa, seja o que for, a sua área de trabalho, etc. É fundamental que você esteja aí buscando estapar do que está acontecendo, né? Porque as coisas têm mudado com uma velocidade muito rápida, né? Muito diferente do que ocorria no passado, né? Onde o processo de transformação digital era... O processo de transformação, em geral, né? Era muito mais lento, né? Levava aí questão de anos, né? Para você ter qualquer tipo de impacto no seu negócio, né? Hoje, não. Hoje, é questão de semanas ou meses. Pode entrar uma nova tecnologia, uma nova startup, que pode ser um elemento disruptivo no seu produto, né? Então, se você, de fato, não estiver imerso nesse processo, né? Se você, de fato, realmente não entender do que você está falando, né? E simplesmente estiver... Está repetindo aí o que você ouve nos corredores, ou ouve no momento que você tem algum acesso a alguma informação, o risco que a sua companhia tem de sofrer algum tipo de disrupção também é muito grande, né? Porque você pode, de fato, ser surpreendido por uma onda de digitalização, por uma onda de disrupção, né? Que pode ter um impacto muito alto, né? Então, é um... Eu vejo dois lados, né? Nesse processo. Primeiro, de fato, né? Essa questão da cultura, né? Da cultura de colaboração. E de outro, não menosprezar, né? O lado tecnológico, né? Porque é fundamental que você esteja antenado, você entenda do que você está falando para que no futuro esse gap, né? Eventual gap de conhecimento, ele não te leve aí a algum tipo de problema. Porque hoje em dia o risco cada vez é maior, né? para qualquer tipo de empresa, né? Seja empresa grande ou pequena, né? O risco de você sofrer algum tipo de impacto grande, né? Por algum concorrente novo ou novo player que está entrando no mercado é enorme. Alex, você falou sobre os mitos e desmistificou. Agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem simples, bem básica. Que é a seguinte, é... Quais são os maiores desafios e dificuldades da transformação digital que as empresas sofrem? Na sua opinião, quais seriam esses desafios e dificuldades que as empresas acabam encarando? Eu acho que o... Quando a gente fala de transformação digital no meio corporativo, né? E inovação, né? De fato, esse ponto cultural é o crucial, né? Se você não conseguir, de fato, criar um ambiente de colaboração, um ambiente onde as pessoas busquem trabalhar, de fato, com um objetivo em comum, né? Fica muito difícil, né? Você viabilizar, de fato, uma transformação digital aí profunda. Muitas vezes ela acaba sendo um processo superficial, né? De entrega, de digitalização, digitização, né? Mas o coração da companhia, ele continua o mesmo, né? Continua... Aqueles processos antigos, né? Aquela forma de trabalhar antiga continua a mesma, né? E o... De novo, né? O risco disso ter um impacto para a companhia é muito grande, né? Então, eu... Principalmente em grandes empresas, como a gente fala em corporate, né? Em innovation, o processo de mudança cultural é fundamental, né? Isso vem junto, né? Com processos de mudança, né? Com utilização cada vez maior da tecnologia, né? Como um elemento democrático, né? Que vem para ajudar todo mundo, né? Que vem para abraçar a companhia como um todo, né? Para trabalhar com todos e servir a todos igualmente, né? Transformação digital não é algo de uma área, não é algo da área de inovação, da área de transformação digital, de uma área de TI, não. É de todos, né? É um processo de todos, né? Então, é fundamental aí que todos abraçam essa ideia, né? Não são dia a dia de trabalho, né? Melhorem seus processos, utilizem isso, colaborem, né? Compartilhem isso com todos, para que a companhia vá evoluindo gradativamente, né? E chegando a um processo aí de mudança cultural, né? E como consequência, né? A mudança de posicionamento, de produto, de relacionamento, né? Eu acho que essas duas coisas, elas andam muito juntas, né? A gente já viu aí vários exemplos, né? No mercado, né? De empresas que tiveram problemas, né? De se adequar, né? Com transformação digital e foram altamente impactadas, né? E quando o estudo vai a fundo, né? Você vê que um dos principais motivos que levaram a isso, né? Não foi o fato da empresa não ter a tecnologia necessária. Muitas vezes ela tinha. Muitas vezes ela tinha as pessoas que traziam essas ideias, né? Mas essas ideias não eram levadas à frente, né? Essas coisas acabavam não virando, né? Porque a empresa estava muito ligada ao status quo, ao processo que já existia já há muito tempo, né? Havia todos aqueles processos corporativos, né? Que impediam que uma simples inovação pudesse florescer, né? Então é fundamental, né? Quando a gente fala nesse tema em específico de dificuldades, né? para a viabilização da transformação digital, né? Que cada um de nós olhemos para nós mesmos, né? Para ver onde a gente está errando, né? Em relação à forma de trabalhar, né? Será que você está sendo colaborativo o suficiente, né? Será que você está pensando na companhia como um todo? Ou você está pensando mais em você, né? São coisas que fazem parte do nosso dia a dia de trabalho, né? Mas que a transformação digital incrivelmente impacta, né? Isso é uma das coisas mais... Que mais me impulsionam, né? Trabalhar com esse tema, né? Porque é um tema que de fato não só visa, né? Objetiva, né? Melhorar a vida do cliente final, né? Como de quem trabalha com isso, né? Como dos grupos de trabalho, né? Ou seja, você tem um ambiente mais igualitário, né? Menos hierárquico, mais colaborativo, né? Com um objetivo em comum, você só está melhorando a qualidade de vida de todos, né? Que estão envoltos nesse tema. E também, como consequência, né? Você está cascateando isso para o seu cliente, né? Então, é uma cadeia do bem, né? Eu vejo a transformação digital muito nessa linha. Alex, eu quero te fazer um desafio agora. Eu quero que você tire o seu crachá, que a gente vai falar um pouco dos seus desafios da sua vida pessoal e profissional. Então, vamos esquecer o Alex da Schneider e vamos falar um pouquinho, para a gente inspirar um pouco a gente aqui, a nossa audiência, de como você galgou a sua carreira, como você passou pela sua vida profissional e quais foram os desafios. A gente não vai falar dos seus troféus que você ganhou, dos prêmios, mas a gente quer saber como que você chegou lá. Conta para a gente. Claro, claro. Eu tive uma trajetória ao longo da minha carreira que foi bem marcante do ponto de vista de mudança. Minha formação em comunicação. Logo no meu primeiro estágio, quando eu trabalhava com comunicação, com conteúdo, eu já acabei caindo no mundo de dígita. Eu entrei logo no site para fazer atualização, para gerar conteúdo. E eu comecei a gostar muito da frente de manutenção, de desenvolvimento. Na época, eu tinha o Dreamweaver, que era uma plataforma de desenvolvimento de sites. Eu já comecei a me interessar muito mais pela forma que a gente construía as coisas, pela arquitetura de informação, pelo layout, pela estrutura da digitalização, do que propriamente trabalhar apenas no conteúdo. Também é fundamental, super importante, mas eu gostava também de entender o todo. E nessa época, a digitalização era ainda muito incipiente. a gente trabalhava muito ainda em ambientes que eram apartados do core da companhia. A gente não tinha todo esse interesse da alta gestão em torno do processo de tecnologia, de digitalização. Isso foi crescendo aos poucos. Eu já passei por diversas companhias, diversas áreas e projetos voltados para a transformação digital. e a grande mudança que eu vejo hoje em relação ao passado é que no passado o digital, a tecnologia, essa área em específico, ela ficava muito de lado. As pessoas não sabiam muito o que fazer com isso. Sabiam que era importante, era importante ter um site na época. eu falava, não, precisa ter um site, precisa ter uma usabilidade legal e tal, mas onde que eu coloco isso aí? Ah, vou colocar em TI. Não, vou colocar debaixo do RH, porque o RH sabe o que vai comunicar. Vou colocar no jurídico para evitar problema. Então, naquela época, a gente tinha áreas de digital que ficavam alocadas em segmentos que eram bem diferentes. e o aprendizado com isso foi saber quebrar barreira, saber ouvir não, ouvir muito não. E com isso, você criar uma forma de mostrar o valor do que você está fazendo. E cada vez mais, com o crescimento do processo de digitalização, a gente foi tendo a possibilidade de mostrar mais e mais valor. Pelo menos com quem eu trabalhei no início, a gente sempre acreditou muito no digital. Para mim, sempre foi algo evidente que cresceria em algum momento e que se tornaria o core de todas as companhias, porque você não tem como pensar que é uma experiência tão rica, tão customizada, com um leque tão amplo de acesso que você tem no digital, eu não poderia incorporar um mundo de possibilidades. Então, a digitalização nessas diferentes empresas que eu atuei antes de chegar na Schneider, eu fui acompanhando a evolução dessas implementações. Eu já sofri muito com implementações de website, de buscar plataformas para o website, para você melhorar a experiência do cliente, tentar convencer a gestão da empresa da importância disso, do investimento nisso. Já ouvi muito falarem que aplicativo não serve para nada, que não adianta você investir nisso, sabe que isso aí é uma hype, coisa de momento. A gente vê que são coisas que a gente pensou que foi sedimentado lá atrás e que hoje se torna um grande corte para tantas e tantas companhias que precisam ter esse tipo de presença no ambiente digital, cada vez maior. Então, a minha jornada foi muito palpada por todo esse processo de acompanhar a digitalização e a transformação digital e a inovação desde a Web 2.0 lá atrás até hoje, que a gente está aí com uma maturidade muito maior. Mas eu vejo que para o futuro a gente vai estar falando, estar dando risada das coisas que a gente está fazendo hoje. Porque hoje a gente tem o hardware, a gente está com o smartphone na mão, a gente tem notebook e tal, mas é bem possível que para um futuro próximo os hardware cada vez mais diminuam. A gente tem aí projeções, holografias, enfim, a gente tem muita tecnologia pela frente, muita mudança dentro da transformação digital pela frente. Então, foi uma jornada desde o início e eu acho que eu fui crescendo profissionalmente, aprendendo muito junto com o crescimento dessa tendência de transformação digital, dessa tendência de digitalização. Alex, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para os nossos insiders que acompanharam aqui o nosso bate-papo. esse bate-papo transformador em todos os sentidos, principalmente nesse sentido tecnológico, e as tuas redes sociais para quem quiser continuar esse bate-papo contigo. Por favor. Claro. De novo, agradecer o espaço aqui. Fico muito feliz e muito lisonjeado de poder compartilhar com vocês um pouquinho do tema de transformação digital. digital, né? Hoje, a transformação digital, como eu disse, é um tema que está na moda, que é muito falado por todas as companhias, mas se eu puder deixar uma mensagem para todos aqui, sempre pensem na transformação digital como algo que parte de dentro de cada um de nós, que é algo que visa melhorar a vida de todos, visa melhorar a vida do cliente para o qual a gente trabalha, e a nossa, melhorar a nossa experiência própria no dia a dia de trabalho. Então, se eu puder deixar uma mensagem, eu acho que é essa. Tentem pensar esse tema como um elemento que vai, de fato, agregar na vida de cada um. E os meus contatos, vocês podem me buscar nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, aí fico à disposição. Eu acho que o meu nome, o meu sobrenome é um pouquinho complicado, então vocês podem copiar e já colar, já buscar no LinkedIn que vocês vão me achar. E fico à disposição de todos para contatos, para compartilhar um pouquinho mais, para a gente trocar mais uma ideia em relação ao tema. Eu gosto muito do tema, gosto muito, obviamente, de conversar e aprender com cada um em relação a isso. Obrigado, gente. Alex, muitíssimo obrigado por trazer tanto conhecimento para a gente sobre esse tema tão importante que ultrapassou as barreiras nessa época da pandemia, nesse período desafiador, foi muito bacana ter os seus insights aqui com a gente, imagino que os insiders que estejam com a gente até aqui tenham gostado também do episódio e eu gostaria de deixar um recado final que vamos para as empresas que agora começam a trabalhar nesse campo, que se inspirem nessas metodologias sempre com foco no cliente, sempre procurando melhorar cada vez mais a usabilidade e a facilidade para o cliente, sempre se colocando no lugar do cliente. Alex, muitíssimo obrigado, Clayton, muitíssimo obrigado e a Iluminada Bar é com você. Obrigado pelo Iluminada Bar, obrigada Fá, obrigada Clayton, Alex, muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio do Insidercast, obrigada a todos os insiders que estão ouvindo e curtindo a gente, obrigada pela sua audiência, obrigada pelas suas sugestões, pela sua interação com a gente e eu acho que o grande recado é que realmente a transformação digital começa dentro da gente e isso vai para fora, então como o Fá trouxe aqui também no final, a gente tem que pensar no cliente final, a gente tem que pensar na empresa, a gente tem que pensar na evolução, como a gente falou aqui no episódio, a pandemia ajudou a acelerar esse processo e é um processo que não tem mais fim, ele não tem mais como voltar atrás, então acho que estamos no caminho, acho que esse episódio trouxe ainda mais conhecimento para todos nós e é isso, obrigada mais uma vez, Alex, obrigada por você, Insider, e Cleiton Lúcio, faça as honras no final do nosso episódio. Bem, eu faço das suas as minhas palavras, eu acho que a transformação digital, ela veio para o Sky, e graças a Deus ela veio para o Sky, e muito obrigado Alex por aceitar o nosso convite, obrigado Fábio também, e assim, eu acredito no seguinte, nós temos que nos atualizar e também nos tornar digital sempre, e atualização e nos tornar digitais não precisa ser um processo sofrido ou dolorido, tá? Na verdade, nós temos que encarar isso com muito prazer, porque através de nos atualizar, de nos aprimorarmos e também nos tornarmos mais, como posso dizer, mas com mais afinidade ao mundo digital, nós criamos chances e também oportunidades de fazer coisas que antes eram impossíveis, por exemplo, esse projeto que nós estamos aqui hoje, há dois ou três anos atrás, seria impossível executar essa qualidade com essa frequência que nós fazemos hoje. Nós trabalhamos diariamente online, cada um em sua casa, de maneira remota, e nós entregamos conteúdos de qualidade todos os dias para vocês em cybers. Então, e tudo isso se deve à atualização constante e à digitalização constante de cada um de nós. Então, muito obrigado, Alex, novamente, por essas convites. E para você, Insider, que ficou até aqui, o meu muito obrigado. Se você quer saber mais sobre a InsiderCast, nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Talvez você esteja vendo aqui embaixo, mas não custa nada dizer. Nós estamos no Instagram como InsiderCast, nós estamos no LinkedIn como InsiderCast e no YouTube, como você está nos assistindo, também InsiderCast. E para que você possa entrar em contato com a gente sugerindo pautas, sugestões, críticas ou também elogios, porque todo mundo gosta de elogios, nós temos o contato, que é o nosso e-mail de contato, que é contato arroba insidercom ponto com. Então, agradeço a vocês que estão nos assistindo até aqui e como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.